A CIDADE NO BRASIL 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 Leixou bem que eu cresceu sem ser aquilo. Ali era. Todas ficassem assim. Leixou-lhe de pê-la 3 anos. Trigo, azeite, mel e pê-lo. Só que se dá, Leixou. Tu? Ai, queres que eu não tenho tempo? Que até tens? Há-nos dizendo que quem assim fica sem nada é com uma voz que é amostrada. Já há uma voz independente. Esta é bem engraçada. Quem se vê bom e firmosa, esperar para ele ir à mar. E se vai ele a pescar-me, ele leva-o para o mar. E isto também sabes tu, quanto mais acalcula. Quem há tanto esperar, melhor se reunir a ser tu comigo à hora da minha morte que eu te faça tão pequena sorte.